Como você deve ter visto no título do vídeo, vamos lá! Vou estar te mostrando de duas maneiras, tanto aqui pelo celular como pelo computador. Aqui pelo celular você vai abrir o aplicativo, você vai em uma postagem e você vai descer um pouco aqui abaixo até achar a opção check-in. Aqui você precisa permitir a sua localização, dá ok e presta atenção, você pode ativar a localização. E aqui vai aparecer algumas sugestões e também vocês podem estar dando uma pesquisada sobre localização aqui em cima. E pesquisar, digito o que vocês querem. Eu pesquisei aqui sobre shopping jardins e vou pesquisar aqui dentro de Aracaju. Ao achar, clico, ele vai me dar mais ou menos do que se trata, tá? Com o mapa em questão, eu posso vir aqui onde quer que eu tô pensando e digitar ou simplesmente publicar somente o check-in, certo? Agora acompanhe lá no computador como tu faz isso. Aqui no computador é bem simples, ó. Você vai vir aqui no que você está pensando, você vai vir aqui, ó, nessa parte em check-in. Aqui vai te dar algumas opções, você pode pesquisar também pela sua localização. Novamente, vou dar um exemplo aqui do shopping jardins. Vai aparecer a informação aqui e aqui você pode digitar o que você deseja e depois só publicar. Bem, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.